Muita polêmica na audiência pública sobre a renovação da concessão da Saneago. Por um lado, o projeto prevê a criação de uma agência reguladora para o município fiscalizar a Saneago. Por outro, os trabalhadores da empresa estão preocupados com a aprovação do projeto. O projeto de autoria do Poder Executivo chegou à Câmara Municipal ainda no ano passado e causou muita polêmica. A Prefeitura diz que a concessão que permite a Saneago a explorar o serviço de água e esgoto na capital já venceu, mas a estatal nega. A ideia inicial da matéria é renovar o contrato por mais 30 anos, mas a gestão seria compartilhada com o município. Essa audiência vai dar um norte de que a Saneago precisa ter uma gestão compartilhada com o município de Goiânia. Porque a municipalização pura e simples do jeito que está propondo, alguns setores propõem, pode também trazer prejuízo. Nós queremos buscar algo que seja consensual com a sociedade e que o subsídio que dá lá para Mambaí, região noroeste do estado, possa ser dado para o município de Goiânia. A matéria também prevê a criação de uma agência reguladora para o município fiscalizar a Saneago, um conselho de saneamento e ainda permite que a empresa contrate serviços terceirizados. A Saneago entende que o melhor modelo para o setor e de conseguir esses objetivos é justamente essa gestão compartilhada. E é por isso que nós estamos acompanhando todo esse processo para que consiga a aprovação dessa lei proposta pelo município e, numa segunda fase, poder estar celebrando o contrato de programa entre o município, o governo do estado e a Saneago para que a gente possa conseguir investir no sistema. O projeto deve demorar de ser aprovado aqui na Câmara. Ainda precisa passar pela relatoria da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também até mesmo por uma comissão temática. Só aí poderá ser aprovado no plenário. Mas, até lá, muita polêmica deve se desdobrar por aqui. Enquanto isso, os servidores do Sindicato de Trabalhadores nas indústrias urbanas no estado de Goiás, que participaram da audiência, também são preocupados com a aprovação do projeto, que pode atingir a categoria de servidores que trabalham na Saneago. Não só os servidores poderão estar prejudicados, como a população. A população necessita cada vez mais de um serviço de melhor qualidade, necessita dos investimentos. Nós já temos uma experiência em Goiás, de privatização, da interferência do setor privado no setor de saneamento, que aqui em Aparecida, Trindade, Rio Verde e Jatai, e que não atende às necessidades do povo. O promotor Fernando Krebs, que também participou da audiência, questionou as razões para que o estado de Goiás tenha interesse em renovar agora a concessão de exploração de serviços de saneamento em Goiânia, e não em 2023, quando, de fato, encerra o contrato. Abre aspas, questionando a qualidade do contrato entre a Saneago e o município, pois o contrato vence em 2023. Qual o interesse em renová-lo se ainda está em vigor? Fecha aspas. O promotor Krebs investiga irregularidades em concorrências da administração pública. Salve. Muito obrigado.